Olá, coleguinha do meu canal, tá aqui a novidade, as minhas alporquias que eu fiz há um tempo atrás, um mês atrás, no pé de Romã, já com frosinha. Acabei de arrancar um galho, como vocês podem ver, aqui estão as raízes na terra. Já enraizou, estou acabando de tirar, para fazer o prantio no vaso, um galho bem bonito, florido, está aqui, alporquia com sucesso da Romã, enraizado. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.